Como equipar a vassoura? Você vai segurar o L1 e ele vai te dar essas opções ali à direita. Você tem a Félix Felices embaixo, a poção que está brilhando ali. O círculo na direita é a vassoura, em cima o hipogrifo e o quadrado é o arpel. Então você segura o círculo, depois de ter apertado o R1, e aí você equipa a vassoura. Simples assim. A gente está, inclusive, com a melhor vassoura do jogo, que eu já fiz um vídeo mostrando qual é. Não, mas deixa eu mostrar aí para quem tiver curiosidade. Para ver os seus itens, como vassoura, por exemplo, você vem em equipamento, aí vem desse lado de cá. Tá, ele está dizendo que está indisponível, é porque eu tenho que estar em outro canto. Mas é a Silver Arrow, flecha de prata. É a melhor vassoura do jogo. Tem um vídeo que eu mostro, inclusive, aonde pegar ela. Como voar com a vassoura? Você pode, com o seu analógico esquerdo, você ir direita, esquerda, para frente ou para trás. E com o analógico direito, você sobe e vira a câmera. Você pode subir e virar a câmera. O R2, ele vai fazer a aceleração normal. E o L2, se você segurar, ele vai te dar o turbo. Ou seja, você vai voar muito, mas muito mais rápido, apertando o R2 e o L2 ao mesmo tempo. Tá, então o analógico da direita para cima e para baixo. O analógico da esquerda, esquerda e direita. E aí, R2, aceleração normal. E L2, junto com R2, vai te dar esse turbo aí. Tá, se você não quiser apertar o R2 e apertar só o L2, ele também vai te dar o turbo, mas vai ser uma aceleração menor. Com os dois juntos, você vai muito mais rápido. Olha só, vocês pediram. Vamos dar uma olhada aqui no nosso campo de quadribol. Deixa eu mostrar para vocês onde é que fica. Fica logo na saída aqui de Hogwarts. Olha o portão principal de entrada, o jardim da frente do castelo. E aqui está o campo de quadribol. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica no mapa também. Vamos lá. Olha aqui, a gente está no centro, no centro do mapa. Isso daqui é ponto de corrida de vassouras. Eu já fiz todos, mas se você quiser, você pode voltar e tentar bater seu próprio recorde. Ou desafiar outras pessoas quando estiver online. Acredito que na próxima DLC eles vão trazer o online. Olha só, esses daqui são os camarotes VIP, né? Não, se eu não me engano, ele não pode pousar. E nem baixar muito. Olha, tem a galera que não é tão VIP assim, que fica um pouquinho mais embaixo. E a galera menos VIP ainda, que fica na arquibancada. E tem a galera que fica aqui atrás, né? Que é menos VIP ainda. E pior, os que nem foram convidados para o jogo. Não, não tem quadribol por enquanto, mas eu acredito que vai ser uma das DLCs que vão trazer aí. Aqui é a entrada, você pode entrar por aqui. Tem esses poços aqui, lembra o Coliseu, né? Não, ainda não vi por lá não. Vamos dar uma olhada aqui por fora. Normalmente esses aqui são os brasões ou flags dos times, né? Não, essas portas aqui não estão abertas ainda. Por isso eu acredito que vai ter DLC e que vai mostrar todas as portas, essas que estão fechadas aqui. Que vai ser um meio de você entrar e poder jogar, né? Vamos fazer uma timelapse rápida, correndo por fora aqui. E depois a gente volta por cima. Beleza, aqui a gente tem a visão do castelo. Essa daqui é uma das entradas. Já vamos entrar por aqui. E aí, ó, tem os... Esses caras, eles ficam tendo diálogos. A maioria deles você não pode interagir, tá? Deixa eu ver se ele cai aqui. Cai. Mas aqui é a mesma coisa de... Lá de cima. Ó, tem como você subir se você cair, tá? Tem as escadinhas aqui, ó. É, não tem muita diferença não. Vamos procurar a próxima escada pra gente poder subir. Mas eu acredito que isso aqui vai ser mudado também na nova DLC, que eles... Que os competidores devem vir de algum lugar aqui embaixo, dentro do campo de quadribol. Não, nos filmes não fala nada sobre de onde eles estão vindo. Normalmente eles já vêm nas vassouras, né? Já vêm voando. Eu tô procurando até a escada aqui, aí achei. Demora um pouquinho. E... Vamos equipar vassoura pra gente poder dar um rolê aqui. Aqui, ó, você pode... É... Bater... Tentar bater seu recorde. Se você clicar em visualizar, você já começa... Aí você pode visualizar a classificação da corrida, né? Eu fiz 2 e 11. O tempo melhor é desse Ruby IEL. O IEL, sei lá. 1 e 32. Dá, dá pra fazer num tempo menor, se você tiver com a melhor vassoura. E ela já totalmente atualizada. Inclusive tem um vídeo aí no canal de como atualizar e melhorar a vassoura também. Ó, vamos lá. E aqui, eles deixaram essas marcas aqui, ó, na ponta. Mas não tem aqueles aros pros gols, não. E esse foi um rolezinho básico que a gente deu aqui sobre o campo de quadribol. Provavelmente a gente vai ter aí... É... Um ADLC que vai trazer o jogo de quadribol. E aí a gente vai trazer pra vocês também, conforme for. A outra coisa que vocês pediram também é saber qual o local mais alto que dá pra você voar com a vassoura. Vamos subir aqui, ó. A gente tá no castelo de Hogwarts. Só pra gente ver qual o ponto mais alto que dá pra ir, ó. Tem essa torre aqui. Eu tô subindo, ó. Ele não sobe mais do que isso. Ó, tô colocando pra cima. Opa, tá subindo um pouco. Só que aí ele volta. Ó, aí depois ele baixa de novo. Sobe um pouquinho, mas ele baixa de novo. Então o ponto mais alto que você pode ir... São... É... Esse nível aqui da torre, ó. Aqui ele já subiu um pouquinho e já baixou logo em seguida. Ah, essa daqui é uma das partes que a gente vem... É, que dá pra ir por fora, né. Em alguns pontos ele deixa você pousar, em outros não. Como vocês viram aí, ó. Você tem que estar... Aqui, ó. Já fiquei um pouco mais alto, né. Se eu equipar a vassoura, ó. Já tô num ponto um pouco mais alto do que ele permitiria. Mas logo em seguida ele já bota você pra baixo de novo. Então esse é o ponto mais alto do jogo. Não, as montanhas não dá pra subir acima delas, porque tem uma limitação até onde você pode ir. Ó, vamos lá. O que que tem no fim do mundo do jogo? A gente vai dar uma olhada nas barreiras do jogo. Eu vou abrir aqui o mapa e vou setar um local. Vamos lá, mapa do mundo. Ó, já abri todo o mapa. Eu vou tentar... Aqui não dava. Eu vou tentar colocar o mais próximo aqui, da onde a gente poderia ir. E vou tentar continuar vindo pra cá. Vocês vão ver o que que vai acontecer. Vamos usar a vassoura, que é o objeto mais rápido que a gente tem. E vou tentar passar do ponto onde a gente chegou. Vocês podem ver, à esquerda, embaixo, tem um minimapa, né? Aí se eu der o revelio, ele vai mostrando também as coisas que tem pra frente. Como eu já desvendei praticamente tudo, tem pouca coisa, né? Então vamos lá. Fica só... Eu tô usando o tubo da vassoura, né? Vocês tão vendo ali a direita inferior. Aquele amarelinho ali da vassoura sendo consumido, né? Ó lá, no minimapa, vocês podem ver os itens que a gente tá passando. Aí vocês tão vendo esse paredão vermelho aqui, ó? Ó, quando você tenta ir, você não pode entrar enquanto estiver montado. Então o mapa, ele tem essa limitação, ó. Tem um paredão aqui, ó. Sim, pode ser que nas próximas DLCs eles aumentem um pouquinho o mundo, né? E aí você acaba vendo outra coisa que você queria mais pra frente. E aqui você não pode nem pousar, ó. Você não pode desmontar da vassoura. Então o que é que tem no fim do mundo? Tem esse paredão aqui, ó. E tem locais que pra poder entrar, você tem que entrar por baixo. Então não tem como você desmontar, simplesmente. E é isso que tem no fim do mundo. Tanto pro lado, quanto pro outro também. Deixa eu mostrar o mapa pra vocês. Ó, tudo que tá cinza aqui, ó. Pro outro lado, onde tá cinza também, sem cor. É porque você também não pode ir, tá? O mapa, ele é limitado. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ó, esse aqui é o máximo de zoom que eu posso tirar, ó. E aí cada região tem os seus pontos, ó. As coisas que você já fez nessa região. E o que que falta fazer, é só você clicar aqui, ó. E verificar. Simples assim. E aí Obrigado.